No livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo número 12, nos é dito que devemos aplicar a disciplina aos nossos ouvidos em ouvir palavras de conhecimento. Hoje vivemos em épocas onde a produção sonora tem nos assolado com muita intensidade. Me refiro a todo tipo de mídia que temos ouvido durante os nossos dias. Entre elas, música em diversas plataformas online. Às vezes você está andando e ouve uma música mundana cheia de letras de perversidades e às vezes até conselhos errados. Nós ouvimos uma diversidade de palavras que não agregam nada e que, na verdade, são palavras de morte. Mas quando resolvemos dar um basta em tudo isso, você aplica, você introduz, você adentra a disciplina, a disciplinar os seus ouvidos a ouvir uma palavra de conhecimento. Daí você se pergunta, o que é uma palavra de conhecimento? A Bíblia diz que a palavra de conhecimento é a palavra do próprio Deus. Somente Deus tem palavras saudáveis, palavras de vida. Essa palavra de conhecimento é que te torna um pouquinho mais próxima do próprio Deus. A palavra de conhecimento é capaz de limpar o nosso coração. As escrituras diz que se você crer nelas, se você crer no pai, se você crer no filho, fluirão do seu interior rios de água vivas. E essas águas é que nos limpa. Lá em João 15, versículo 3, diz que vós sois limpo pela palavra que os tenho dito. Então, se você quer alcançar um coração puro, um coração sábio, deixe essa palavra entrar dentro do seu coração e limpá-lo por completo. Quando você alcança um coração puro, um coração limpo, com certeza esse coração se torna sábio. Porque o coração limpo está sujeito a se disciplinar, a ouvir a palavra de conhecimento. E quando alcançamos um coração sábio, a Bíblia diz aqui no livro de provérbios, que nós sabemos a hora e a maneira certa de agir em nossa vida. Esse coração se torna um coração muito sábio, repleto do conhecimento divino. E você é capaz de andar no caminho de retidão, onde o pai fala e você ouve, sem se desviar para a esquerda ou para a direita. Quando você ouve essa palavra e retém, ouvir não é somente escutar, ouvir é quando você recebe algo. Agora você está capacitado a fazer do seu coração como se fosse um baú, cheio de tesouros. E na hora que você mais precisa, na hora que você necessita, você consegue remover tesouros desse coração. Que essa palavra consiga fazer a sua vida ser transformada e que você nunca mais seja o mesmo ao ouvir essa palavra.